Pessoal, hoje falaremos um pouquinho mais sobre esse lindíssimo modelo de aparador buffet recém catalogado aqui na Estrela Móveis, que nós temos disponibilidade por um preço muito acessível. Olha que visual bacana! Gente, esse é um modelo 100% confeccionado em MDF, um material que não vai te deixar na mão, muito resistente e de alta qualidade, e que possui pés em madeira, tá? Bem bonito, aquela pegada bem retrô mesmo, onde você vai ter uma oportunidade incrível de colocar suas louças, seus materiais de cozinha, seus produtos, muito bonito mesmo. São quatro portas de bater que possuem dobradiças metálicas com sistema slow motion, tá? Ele tá mostrando pra você direitinho, olha que bacana, amplo espaço, com prateleira interna também. Realmente uma experiência diferenciada com esse lindíssimo modelo. aqui ó, slow motion, bem bacana, né pessoal? Aqui ó, produto realmente muito lindo mesmo, que possui pintura ouveira. Uma pintura que tem uma confecção diferenciada, tá? Com raios ultravioletas, que tem esse brilho muito incrível. E a fixação de cor realmente é duradoura. Pessoal, esse é um modelo que possui uma altura de 79 cm, uma largura de 1,53 m e uma profundidade de 45 cm, pessoal. Muito clean, muito bonito e você pode adquirir esse modelo por um preço muito acessível. Aparador Buffet Eva, não se esqueça esse nome.